Naquele momento que eu vi teus olhos Algo surpreendente aconteceu Naquele momento eu já sabia Que Deus te criou para ser meu Coisa de filme, livros, conto de entradas O meu coração já era seu E nenhuma dúvida eu sentia Deus te criou para ser meu Muitas noites eu orei Oh meu Senhor, quero alguém Para caminhar comigo Nesta vida Muitas noites eu orei Oh meu Senhor, me traga alguém Para eu dividir a minha vida E você chegou E eu te amei 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 você E você chegou E eu amei 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 você Por tantas noites eu orei Oh meu Senhor, quero alguém Para caminhar comigo Para caminhar comigo Nesta vida E tantas noites eu orei Amei Oh meu Senhor, me traga alguém Para eu dividir a minha vida E você chegou E você chegou E eu te amei 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 você E você chegou E eu te amei 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 Amei